Tô aqui com um grande cantor e compositor Gustavo Silva E a gente veio aqui falar rapidinho com você o seguinte Na hora de usar máscara, esse é o modo correto de usar E aí você se sente um pouquinho sufocado, incomodando E olha o que você faz, faz aí Gustavo Você faz isso aqui Você abaixa a máscara, mas presta atenção numa coxinha pra cá Gustavo Essa área aqui, essa área aqui nossa tá exposta Toda exposta E aí o que você faz? Você passa a parte de dentro da porcaria da máscara E depois bota na cara Você mesmo tá se contaminando, filho Entendeu? Se liga, se liga A gente tá tentando cuidar de você, tá bom? E passa essa mensagem adiante Pra que o pessoal pare de cometer esse tipo de erro O canal do Gustavo Silva Vou deixar aqui na inscrição, na descrição Curte lá também Segue lá, tamo junto Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma